Não dá mais pra viver Já não sei o que fazer Mas com o Senhor em minha vida eu vou vencer Meu caminho tão incerto está ferido o coração Mas estou aqui, Senhor, pra pedir o Teu perdão Reconheço que peguei, mas estou aqui de volta Batendo outra vez em Tua porta Tenha compaixão de mim, Senhor, me aqueça em Teus braços Eu não quero mais viver nessa vida de fracasso Minha alegria passageira é como chuva de verão Mas o Senhor pra mim é tudo É a minha salvação No caminho que eu andei Não encontrei a solução Outra vez quebrei a cara Tudo foi decepção Eu não quero mais, Senhor, perder a minha comunhão Quero, Senhor, vem do meu lado É a minha proteção Pai, aqui estou de volta Reconheço que peguei Te prometo, nunca mais te deixarei Tenha compaixão de mim, Senhor, me aqueça em Teus braços Eu não quero mais viver nessa vida de fracasso Minha alegria passageira é como chuva de verão O Senhor pra mim é tudo É a minha salvação No caminho que eu andei Não encontrei a solução Outra vez quebrei a cara Tudo foi decepção Eu não quero mais, Senhor, perder a minha comunhão Quero, Senhor, vem do meu lado É a minha proteção Eu não quero mais, Senhor, perder a minha comunhão Quero, Senhor, vem do meu lado É a minha proteção Pai, aqui estou de volta Reconheço que peguei Te prometo, nunca mais te deixarei Pai, aqui estou de volta Reconheço que peguei Te prometo, nunca mais te deixarei Te prometo, nunca mais te deixarei Perder Vem... 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 Vem...